Opa! Tudo bem? Como corujinha aí galera? Isso aqui é o que Matheus? Fala tu! Essa é a corujinha, só que tem que ano que é. É... Top, né? Tá eu e o Matheus aqui, na casa do amigo do Matheus. Top demais! Tá venda não, valeu galera! Vocês como não tá venda não. Tá bem legal. Tamo junto! Forte abraço aí! Forte abraço! 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 Só tem joia Só tem joia Ô joia A Kombi Corujinha, galera Se inscreve no canal Carantigos Toca no sininho Pra receber novas notificações, galera Top demais E aí, galera Se você estiver curtindo o canal Carantigos Dá um like aí Pra nos estar incentivando Continuar fazendo vídeos Meia três aí, bonitão Top demais Muito bonito Foi É fogo, né Comi Corujinha aí, galera É verdade Top demais Pô, curto demais, cara As Corujinha Um dia eu vou ter uma Se Deus quiser Isso aí, galera Aí Fusquinha aqui, ó Meia cinco Também Falou que vai estar consertando Esses carros aí Show de bola Calicezinho Aí, galera Metade de um Fusca aqui Ele falou que vai fazer uma carretinha Vai fazer uma carretinha Top demais Uma terninha Top demais, ó Essa aqui é réplica Show Show demais Galera Galera, não esqueça do like aí, tá bom Se está O like ajuda aí O vídeo Dá uma alavancada aí Aí vocês vão estar incentivando A gente sempre está Buscando aí, ó Caçadores de relíquia aí, galera Valeu Se inscreva aí, ó Canal Carantigos E canal Matheus Garas Matheus Garas Ele vende as peças aí, galera As peças ele está vendendo Aí, ó Tudo de Fusca Vários anos Capô ali também De Fusca Paralama Top demais Portas Tem até peça aí do Gol BX também Ele falou Show de bola Valeu, galera Carantigo com vocês aí Finalizando o vídeo por aqui Tamo junto demais Curta, compartilha Valeu, valeu Tchau